Hoje é sexta-feira, dia 25 de maio de 2018 e claro, tô aqui no Coca-Tec, seu programa mágica diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, Alexa, Fofoqueira, Bandgate, Mac App Store e muito mais! Coca-Tec, a sua dose diária de tecnologia, apresentação Gustavo Faria. Recadinho da Quadro pra você que tá pensando em mudar de carreira ou criar o seu próprio aplicativo de sucesso, tem uma excelente oportunidade pra você entrar de vez nessa área porque a Escola Quadro quer te ajudar, o maior centro de treinamento mobile do Brasil, é um mercado muito carente de profissionais, vagas sobrando a rodo e por isso que você não pode esperar, vai logo fazer o curso de desenvolvimento de aplicativos mobile na Quadro, se matricula logo, mesmo que você nunca tenha programado, você pode iniciar nessa carreira, se você não é de São Paulo, não tem problema, você pode também fazer o curso, eles tem curso online ao vivo, intensivão de férias, acabou de abrir as vagas pra turma de julho, é o curso mais completo do mercado onde você realmente aprende, mão na massa e no final você vai ter todos os requisitos que as empresas estão procurando e pra quem é ouvinte do Coca-Tec, matrículas feitas até o dia 30, você vai pegar a promoção de aniversário, curso de férias, super desconto e ainda um curso de games com Sprite Kit. Entra em contato, o link tá aqui nas notas desse episódio, quadrocom2dez.com.br barra ios-bootcamp, incluindo o link da oferta, aproveita! Notícias com o Coca-Tec E acabou a greve dos caminhoneiros, acabou não né, tá em pausa 15 dias, os caminhoneiros reconheceram, é, vocês estão se esforçando, então vamos fazer uma pausa aqui, ver se a gente chega num consenso, 15 dias de pausa, mas ainda não acabou essa briga. Falando de carros, o acidente que aconteceu esse mês, um Tesla S bateu num caminhão de bombeiros, tava no piloto automático, ele acelerou 3 segundos e meio antes de bater. Por sua vez, o Uber, naquele acidente, atropelamento que aconteceu no Arizona, os sensores deram um falso positivo, falaram, ah, isso aí é um veículo, não, não, peraí, isso aí não é um veículo, isso aí é uma bicicleta. Ficou naquela dúvida, sei, não sei, e 1.3 segundo antes do impacto, ou a se pisar no freio de emergência, só que o freio de emergência tava desativado, o Uber desativou o freio de emergência pra ter, olha só, não, eu vou tirar o meu cinto de segurança, porque quando eu tô dirigindo é incômodo usar o cinto de segurança, o freio de emergência tava meio assim, assim, tava dando uns comportamentos esquisitos, aí não, né, aí não tem nem o que falar numa coisa dessa, tá dando um esquisito no freio de emergência, no cinto de segurança? Para tudo, resolve esse problema e depois continua. Eu digo que num primeiro momento, as startups, elas têm que empurrar os limites legais um pouquinho mais pra lá, serem não tão, digamos, éticas, não é pra fazer coisas ruins, não é pra matar ninguém, não é pra correr risco de acidente como foi esse caso, não, tem uma coisa grave, tem que corrigir. Agora, o Google, ele não avisou que era um robô que tava ligando pra pessoa no momento onde essa tecnologia tá surgindo, tá se definindo como vai funcionar essa tecnologia, qual o problema? Ah, sim, é inconveniente, sim, é, concordo, inconveniente, quando você adota isso em larga escala, vamos definir as regras, mas num primeiro momento, a pessoa que falou com um robô vai ter algum prejuízo, muita gente até critica a GDPR por isso, poxa, eu vou ter que dizer pra que que eu vou usar o dado da pessoa quando eu nem sei, eu quero cruzar as informações e ver o que que eu consigo extrair desses dados. Ora, fala isso, tô aqui com um projeto experimental, quero cruzar aqui as informações e quero ver o que que dá. Posso usar os seus dados? Mas vai ser tudo anonimizado, você não vai ser identificado. definir um protocolo pra isso. GDPR não determina que não pode ser feito, só diz que vai fazer, explica quais são as condições. Eventualmente vai ter a questão dos testes cegos, mas quando tá em larga escala, você pode avisar. Olha, você quer fazer parte aqui desse projeto, Google Duplex, vou te ligar em algum momento aí, você pode falar com um robô, não sei o que, não sei o que lá, problema resolvido. Agora, coisas importantes, tem que parar tudo e resolver. E vou te falar, hein, tão caindo em cima do seu Elon Musk na questão da liderança. Quando alguma coisa tá dando errado, a gente troca a liderança, a gente associa muito liderança com eficiência. O time tá dando ruim, galera vai e troca o técnico, troca a direção, troca a liderança. E o Elon Musk, ele faz esse papel de liderança. Mas tem um lado da liderança que é inspiração, que é a influência. Talvez o seu Elon Musk tenha que seguir por uma linha de CEO como o do seu Steve Jobs, que era CEO só pró-forma. Quem cuidava das operações do dia-a-dia não era o Steve Jobs. Steve Jobs era um homem de produto, era um visionário. Talvez seja esse o caminho do seu Elon Musk. E uma empreitada que não deu certo, a Essential, aquela do criador do Android, tá à venda. Cancelou os telefones, tá à venda, porque deu ruim. Seu Andy Rubin também tava enrolado em questão ali de assédio. Desde novembro tava ali meio que de molho. Assédio é que nem cinto de segurança, que nem freio de emergência. Aconteceu, para tudo e resolve. E o que aconteceu com a Essential mostra muito do momento atual. A gente tá numa era em que o que faz a diferença são as pessoas. Tecnologia não faz mais diferença. Tecnologia virou carne de vaca. Você vê o Touch ID, todo mundo hoje tem Touch ID. Era uma tecnologia que Apple fez um acordo exclusivo. Durou um tempinho, mas depois o mercado atingiu esse mesmo patamar. Hoje a gente tem o Face ID, que é meio que exclusivo da Apple. As soluções de leitores de íris são meio assim e assim, mas vai chegar no momento que vai virar carne de vaca. O que faz a diferença são as pessoas, as lideranças, as ideias. Por isso que você tem sempre que preservar as pessoas. A única coisa que presta, no final das contas, tem aquelas anedotas, aquelas historinhas, que às vezes a gente até acha ridícula e óbvia, mas cai que nem um patinho. Aquelas coisas, ó, você tem aqui cinco minutos pra pegar tudo o que você puder, mas depois que passou esses cinco minutos, você vai sair e não vai poder pegar mais nada. Aí a pessoa sai pegando um monte de coisas, mas nessa acaba esquecendo o filho dentro do local. Aí você pensa assim, poxa, mas isso nunca vai acontecer comigo. Isso aí é um exagero. Óbvio sim, é um exagero. Quem é que vai chegar pra você e falar, não, aqui, pega tudo o que você quiser por cinco minutos, tirando o programa de televisão. Mas é algo que a gente se enrola diariamente quando fica mais tempo no trabalho que deveria e não passa tempo com a família ou amigos. As pessoas que são caras ao seu coração, você tá caindo no mesmo golpe. Você tá trocando pessoas por grana. E muitas das vezes ainda justifica. Não, mas é porque eu preciso pagar as contas. Pois é. E, Coca, verdade que rolou uma treta monstro com o eco que ele gravou uma conversa e mandou pra uma pessoa. Pegou um áudio privado e mandou pra alguém. Pois é, isso de fato aconteceu. Mas não foi um esquema de espionagem, não foi um esquema de monitoramento, não foi nada maléfico que aconteceu. Foi um bug, foi um erro. A Alexa falhou miseravelmente, consecutivamente. O dispositivo tava com acesso à lista de contatos, tava com acesso às ligações e mensagens. E no meio da conversa, a Alexa entendeu. A Alexa, opa, peraí, falaram o meu nome. A conversa continuou. Ela entendeu, opa, peraí, mandar mensagem? Tá bom, vou mandar mensagem. E a conversa continuou. Você entendeu o nome da pessoa. A Alexa confirmou. É pra mandar pra tal pessoa. A Alexa entendeu com a conversação rolando que sim, e foi enviada a gravação. A Amazon se posicionou e falou, não, isso aqui foi o que aconteceu. A gente viu o log. Realmente aconteceu isso aqui. A gente zela pela privacidade. A gente tá investigando direitinho aqui pra ver o que aconteceu. Vamos tomar cuidado, precauções, medidas, pra que isso não aconteça no futuro novamente. Mas aconteceu. Telefone vai explodir. Não deveria, mas vai acontecer. Pessoas vão se machucar. Não deveria, mas vai acontecer. E quando isso acontece, a gente faz exatamente isso que a Amazon fez. Peraí, vamos parar. Vamos ver o que aconteceu. O que a gente pode fazer pra garantir que isso não vai acontecer de novo. Mas não foi nenhuma, pelo menos a princípio, por agora, não foi nenhuma função escondida na Alexa que tava gravando as coisas e mandou. Em vez de mandar pros servidores da Amazon, acabou mandando pra uma pessoa e aí se descobriu essa falha. Não. Tudo com uma explicação mais ou menos lógica. A empresa não pode ficar de picaretagem. A Apple fez picaretagem. Descobriu-se que a Apple sabia do bandgate. A Apple sabia que o iPhone 6 e 6 Plus tinha mais chance de dobrar do que o modelo anterior, o iPhone 5S. O iPhone 6 tinha três vezes mais chance de entortar, de dobrar, né? Bandgate. E o 6 Plus, sete vezes mais. Não preciso nem falar nada, né? A galera falou, não, não. Bandgate não acontece. A Apple fez todo aquele mise-en-scene. Mas sabia que isso acontecia. Isso a gente sabe por que tá rolando o touch disease quando morre a tela e a juíza, a Lucy Coe, pediu, manda pra cá os documentos de teste. Eles ainda estão selados, ainda estão em segredos de justiça. Mas isso aí, a gente sabe isso porque a doença do touch, touch ele fica irresponsivo quando o telefone dobrado, quando cai no chão, o chip sai do lugar. Não tá bem afixado, mais ou menos isso. Aí não, né? Aí é picaretagem. Será que a Apple sabe do problema do teclado do MacBook Pro? Será que ela já tinha identificado isso no teste? Tem um documento de suporte que mostra ali, ó, não. Se acontecer, você pega aqui, como é que chama? Tubo de ar comprimido, pega esse tubinho aerosol de ar e dá uma assoprada. Não é pra assoprar com a boca e cuspir no negócio, não. Faz com o aerosol pra ver se sai a poeirinha ou entra mais pra dentro, né? Vai saber. Pelo menos mexe. E na guerra, Apple versus Samsung é aquela, é aquela mesmo que tava, que foi, voltou, voltou de novo e foi. Na verdade, tava decidido que a Samsung perdeu, a Apple tinha ganhado, mas ainda não tava definido o quanto que a Samsung tinha que pagar de danos. E agora foi definido em 539 milhões de trampetas. E o Steam Link, aquele aplicativo que permitia fazer o stream, você tem o seu PC com o Steam e você acessaria essa sua biblioteca de jogos no dispositivo, foi reprovado pela Apple e a Apple cita conflitos de interesses de negócios. Não fala muito mais do que isso. Aí você pode imaginar, ah, então a Apple tá fazendo um videogame. Não dá pra saber. O que quer que seja, parece que foi algo complicado porque não tem uma previsão pro Steam que voltar a extintar. Poxa, tomara que a gente consiga resolver. Dá a entender que é algo pesado, algo conflitante. A Steam diz na sua versão que, olha, isso aqui é apenas um acesso remoto que eu tô fazendo ao computador. Eu poderia chamar isso aqui de acesso remoto. Tô acessando aqui o PC da pessoa. Mas a Apple pode tá vendo. Não, peraí. Ele tá acessando a biblioteca de jogos da Steam. Esse cara tá oferecendo uma biblioteca de jogos e eu tenho uma biblioteca de jogos que é a App Store. Ou sei lá, tem alguma assinatura, tem que pagar alguma coisa ali dos 30%. Vai saber na treta que deu, mas Steam Link bloqueado. Tá rolando um papinho, seu Gruber. Deu umas cutucadas de um Gruber do Darren Fireball aquecendo os papinhos de que ia a Mac App Store no Mac OS 10.14. Fica 10.14 agora, né? Agora é 10.13. Do novo Mac OS. Viria com a carinha do iOS 11. Teria uma linha editorial. Seria uma ótima. Uma patente mostra... Não chega a ser um duplex da Apple, não é isso. Mas quando você tá no modo de não perturbe na direção, fica tudo mutado. Tem aquelas mensagens automáticas. Você define o grupo que vai receber a mensagem automática. Diz qual é a mensagem. Ah, tô dirigindo. Se quiser realmente falar comigo, manda um urgente. Isso bypassa o sistema. Mas as ligações, elas são simplesmente mutadas. Colocaria a Siri pra atender as chamadas e falar, ó, o carinha tá dirigindo. Ele não pode falar agora, não. Mas a gente pode imaginar uma Siri com capacidade de duplex falando, pô, o que você quer aí? Diz aí, manda aí. Diz aí que eu anoto o recado. Ah, não, ele não vai poder, não. Tô vendo aqui a agenda dele. Ele não pode fazer nesse dia, não. Mas, ó, no sábado ele pode. Deixa eu falar com ele aqui. Daqui a pouco eu te respondo. Ia ser uma boa. E a Apple tá com uma promoção se você aumentar o espaço do iCloud. Você ganha um mês gratuito. Cinco gigas não dá pra nada, né? Quanto é isso, a Apple se fez de morta ali e tal, não. Mas você aumentou o espaço. Primeiro mês você não paga. Paga só do segundo mês pra frente. De Google, o que a gente pode falar? YouTube Music já tá rolando por aí. Já começou a rodar naquela meia dúziazinha de países. Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, México. Falando de música a vivo, aquela plataforma de músicas tá abandonando o iOS e o Apple TV. Tá focando no YouTube. E me parece certo? Eu nunca vi. Vivo em iOS e Apple TV, mas já vi sim no YouTube. Alô, YouTube Music. O Google Trends agora mostra as tendências em tempo real. Ficou tipo um momento do Twitter. Ah, bem diferente. Mas, ó, tô olhando aqui. Tem dia 1 na pesquisa. Palmeiras versus América de Minas Gerais. Resumo de Deus salve o rei. Isso aí parece novela. Tô meio por fora disso aí. Últimas notícias, notícias, intervenção militar. MC Loma. O que que a MC Loma aprontou, hein? Copa do Mundo também tá quente. Eu gosto desses dados, assim, né? Números. Falei números. É comigo mesmo. E um número legal, bacana, segundo a Canales. O Google Home mais o Home Mini ultrapassou os Alexas da Amazon. Google sendo Google, né? Google mostrando o seu poder. Quer queira, quer não. A Amazon tem o seu poder de compras. Tá? Parece ele querendo se firmar como um sistema operacional da casa. Mas o Google ainda continua sendo o Google, né? E as coisas podem mudar. Por exemplo, a maior empresa de mídia era a Disney. Agora é a Netflix. A Netflix ultrapassou já a maior empresa de TV a cabo do mundo e agora a maior empresa de mídia do mundo. Aí você entende a briga da Disney com Guerra nas Estrelas, né? Os Direitos, Marvel. E não esquece que a Disney tem a ESPN, tem outras redes. Tá agradando a galera da Netflix. A Vivo tá fazendo uma parceria com a Netflix pra exibir o conteúdo da Netflix dentro da estrutura de TV da Vivo. Você vai poder pagar a Netflix na sua fatura Vivo. Netflix tá se esparramando. A Qualcomm anunciou o Snapdragon 710, que é um chip intermediário com inteligência artificial. É a modinha, né? Tem que ter inteligência artificial, tecnologia de 10 nanômetros. E claro, vesta menos energia, otimizado pra energia. É um octa-core, tem duas CPUs de performance e quatro de eficiência. As de performance rodam a 2.2 gigas e as de eficiência a 1.7. Já a Sony, mais uma vez, disse que vai se distanciar dos gadgets. Disse isso já em 2015, 2014. Porque a divisão mobile da Sony é assim, assim. E não só ela, parte de câmeras também. A TV, ok, vai. Mas câmera digital, smartphone, assim, assim. Pode sobrar pro PS4 também, né? De repente focar na parte de conteúdo, em serviços, ficar menos ligado no hardware. Parece uma doideira falando dessa maneira. O PS4, o PS4, o PlayStation. Mas olha a Netflix. Qual é o hardware da Netflix? De Microsoft. Ela fez um teste mostrando, e faz todo o sentido, que o Edge é o browser que gasta menos bateria no Windows. Ela não conhece tudo, não conhece o ambiente. Tem que ter a melhor performance, claro. Pornhub, que é garantir a sua privacidade, lançou uma VPN ilimitada e gratuita, que em tese, e tem GDPR aí, não pode se enrolar. Disse, não armazenamos seus dados, não coletamos, não vendemos, não mandamos pra terceiros, não rastreamos nada. Esteja dentro do universo Pornhub ou fora. Só pegam ali o identificador de anunciante do dispositivo pra saber, né, o que que tá rolando ali, o que que tá acontecendo dentro do app. Tem ali o Analytics e tal, mas, né, Firebase, mas bem low profile. Tem uma versão paga também de 180 reais por ano, ou 46 reais por mês, que vai permitir que você escolha mais países, né, de saída, né, o seu IP e maior velocidade. E pra finalizar, registrar uma ideia aqui pros Correios, pra fazer tracking em tempo real, nos pacotes. Como a Amazon tá fazendo, já tinha disponibilizado isso pra alguns clientes desde o ano passado, agora tá disponível pra todo mundo lá nos Estados Unidos. Airbnb também entrou na onda do Stories, vale lembrar que o Stories do WhatsApp bateu, o Stories em acessos diários bateu o Stories do Instagram, e ninguém mais lembra que isso começou no Snapchat. E por último, registrar que a Razer tá com um mouse sem fio, quer dizer, mais ou menos, um mouse sem fio gamer, padrãozão, chique. Só que ele não tem fio e nem bateria. Pô, Coca, mas como é que ele funciona? É legal o negócio. É como se fosse recarga indutiva. Ele funciona em contato com o mousepad. O mousepad, sim, tem cabo, tudo direitinho, e só funciona, né, movimentando em cima do mousepad, que gera o campo magnético pra gerar energia. O bacana é que acende, tem luzinha. Eu gosto de luzinha. Bem leve, 96 gramas. Agora, ele, né, tem um precinho salgado, precinho de 1.500 caminhoneiros. E assim, com a voz quase 100%, pra estragar de novo no final de semana, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, cê sabe, segunda-feira. Excelente final de semana, até segunda. E, ó, não vai esquecer da toalha hoje, hein? Tchau, tchau. Cocatec está presente em todas as redes sociais. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast. cocatec.com.br. Assine o podcast.com.br. 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 Assine o podcast.com.br